Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu lúcio, eu sou o Kevin Nobis, estou de volta aqui com o Willy, galera. E aí, manos, hoje Alanios dá aquele que fica na rua putaço. Exatamente, rapaz, estou aqui com meu querido Alanios nas ruas da raiva 4, porque nós temos que falar sim de Streets of Age 4, que teve a sua data de lançamento revelada aí, cara, pro conteúdo de DLC Mr. X Nightmare, que chega muitíssimo em breve. A gente vai comentar sobre isso aqui com vocês, e também o trailer de revelação dessa data, que trouxe algumas novidades muito interessantes pro jogo. Então, se você tá curioso, dê seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, galera. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, e confiram as nossas lives lá na Twitch, galera. O link tá aqui embaixo no comentário fixado, se tornem subscribers lá de graça, se você tiver o Primeiro Vídeo Inclado à sua conta da Twitch, pra poder participar de sorteios que nós temos feito lá, e algumas vantagens também pra galera que assiste as nossas lives. Então, vamos lá, meu querido Alânio, deixa eu trocar a nossa tela, já tá tudo aqui no esquema, pra gente conferir junto esse trailerzinho maravilhoso aqui, entendeu? Então, vamos lá, Alânio, sem mais delongas, cara, já vamos tacar esse negócio aqui, depois a gente faz nossas observações. Vamos lá. Manda ver. Já começa aquela musiquinha, já. No clima, filho, no clima. Ó, esquema já. Modo survival, hein, Alânio, isso pra nós. Challenge the simulation. Desafio é simulação. Que louco isso, cara. Ó, você viu o personagenzinho ali sumido ali? Eu vi. Ó, você pode fazer upgrade no personagem, parece ali agora. Ah, o nível de ameaça subindo, criar combos insanos. Nossa, olha isso, cara. Meu amigo. Ó, simulação over. Tem mais coisa subindo de nível ali. Olha aí, mano. Mais fases clássicas pra gente achar em Alânio. Nossa, velho. Nossa, olha o bumerangue de espada de laser ali, ó. Armas novas pra gente usar. Que aquilo, mano? Uma jaca. Nossa, você viu que a blazer ali bateu no botãozinho e desceu no cara ali? É. Nossa, olha isso, né? Meu amigo, olha isso. Deve ser uma confusão gostosa demais. Nossa, cara. Pois é. Olha isso, mano. O bicho meteu 15 hits ali no combo. 100 hits ali no combo que eu vi, hein? Ó, 15 de julho. Estaremos aí com as mãos no Streets of Rage Mr. X Nightmare. E olha só, tem muita coisinha legal aqui pra gente poder comentar, mano, a respeito desse trailer. Primeiro de tudo, e mais interessante também, né, Alânio? Esse modo survival que eles apresentaram pra gente aqui, que traz pra nós essa possibilidade de fazer simulações e tudo mais. Olha lá, simulation over, como eles colocam aí na tela. E você também fazer upgrades no personagem pra poder modificar os golpes especiais que ele tem. Pra poder trazer mais dinamicidade nos combos, né, brother? Isso é muito foda, cara. Eu acho isso muito legal. Eles melhorando os golpes dos personagens com muito divertido também. Assim, eles estão se superando nas possibilidades. Tô achando muito legal o nível de criatividade, o quanto eles exploraram em cima disso. Nesse modo survival aí, golpes novos. Adicionando, né, habilidades ali. A gente tá vendo a Cherry dando o chutinho ali e pega fogo, sabe? Sim. Eu acho isso muito legal. Ó, essa fase aqui é referência disso, a Rage 3. Cheio de inimigo chato também. Eu quero saber o que pode vir em cima da história. Mas o que eles estão apresentando pra gente no modo de sobrevivência, isso já é bem legal. Tô achando isso super legal, super divertido a ideia. É uma sobrevida pro jogo. O jogo, ele é bom. Você senta pra jogar, ele hoje ainda é divertido igual. Quanto mais você joga, melhor fica. Porque você vai aprendendo os combos e tudo mais e tal. E eu ainda não zerei o jogo no Mania pra ver como é que é a parada. Então, assim, é uma sobrevida. Pois é, meu amigo. E a gente viu muita coisa aparecendo aqui nesse trailer que é bem interessante. Igual, teve um final de uma simulação aqui, ó. Por exemplo, a Blaze parece que era inimiga, mano. Ela era a chefe aqui, ó. Parece que você pode fazer simulações até mesmo contra os próprios personagens do jogo ali de alguma forma. E, cara, eu vou falar com você. Olha só esse Shoryuken com essa descida no chão do Axel aqui, velho. Ó, aí ele desce com um soco de fogo no cara. E não satisfeito, ele ainda cria uma área de chamas ali pra poder causar dano nos inimigos, cara. E ali, se você der uma olhada lá no finalzinho, né, que você falou dos 100 hits, ó, tá vendo? Ele foi e voltou. Foi e voltou. Deu o Shoryuken e acabou, ó, cento e tantos hits, mano. Nossa, cara. Eu achava que isso daí, na capa, era só pose. Mas não é, mano. O golpe novo que deram pro rapaz, que da hora, isso. Pois é, mano. Isso é um golpe novo que eles deram pro personagem e tal. E a gente agora entende melhor o que que são esses upgrades ali embaixo do HP do personagem aqui em cima, ó. A gente viu um monte de perks ali em cima no cara, tá vendo? Isso aí são todos modificadores que a gente vai poder usar nos personagens. Agora, pra você ver, mano, ele deu aquele ataque especial dele ali com o fogo e eletrificou os caras também no meio do caminho. Pra poder manter eles no ar. E a gente tem visto aí também, né, olhando esse gameplay, não só os inimigos muito conhecidos, né? Mas também como os bosses também que a gente enfrenta na campanha principal aparecendo em situações diferentes. E esse efeito de simulação que eles colocam ali, mostrando o personagem, tipo, numa transparência um pouco vermelha. Igual eles mostraram a Blaze ali também no final e tudo. Eu queria entender se isso é tudo realmente só no modo de simulação, eu acredito que seja. Ou se tem alguma coisa a ver com a campanha também. Porque ainda tá bem nebuloso a questão da história, né, velho? Realmente. A gente não tem nada aí. A gente tem vários cenários, todos os perks que eles adicionaram. Mas de história não comentaram nada, né? Deixa a gente na curiosidade. A gente acabou de ver ali o Axel batendo em um clone da Blaze, né? Sim. Então aí o Shiva apanhando dela aí também. Sabe o que eu acho? Que esse modo de sobrevivência, ele vai ter uma mecânica que vai funcionar muito. Como se fosse um roguelike. E você vai avançando, avançando, avançando. E aí no meio do caminho você vai ganhando os perks, vai ganhando os níveis. E vai melhorando o seu boneco e tal. Não sei se ele teria fim. Ele vai aumentando o nível de dificuldade e assim vai, né? Você vai arrebentando cada vez mais gente ali. E é interessante notar, mano, porque eles mostram também cenários novos à medida que vão passando aqui, né? Alguns a gente já viu, inclusive, nos outros vídeos que eles mostraram pra gente de gameplay. Armas novas também. Bola de boliche. Isso aqui eu achei muito da hora, velho. A Blaze dá uma batida ali no interruptor, ó. Que tá vermelhinho aceso, ó. Ela bate, o negócio desce lá e tipo, pá! Tá uma porrada no inimigo também, sabe? É o interactable que tem na fase. E esse cenário aqui que é o mais curioso de todos pra mim até agora, velho. Com esse xizão aqui de todo tamanho. Tô louco pra eu poder entender o que que tá acontecendo aqui. Então por isso que eu falo que essa questão da história tá muito misteriosa. Porque pode ser que ela dê uma justificativa pra algumas coisas que tão acontecendo aqui que a gente tá vendo. Traz até uma espécie, parece, de realidade alternativa, velho. Porque o Mr. X tá morto. O cara já foi dessa pra melhor. Então, sabe? Como é que eles vão trazer o cara de volta se ele realmente aparecer, né? Se bem que eles falam, Alanis, que o título da DLC é o Pesadelo de Mr. X, né? Então, pode ser que não seja necessariamente uma campanha nova ou alguma coisa assim. E seja em cima dessa simulação, entendeu? Talvez as novas descobertas devam ser em cima dessa moda de sobrevivência, sei lá. Tô chutando aqui com base nas informações que a gente tem. Mas tô achando interessante de verdade aí essa nova proposta. A Doutemo tá de parabéns. E eu queria de verdade ver eles pegando títulos como Altered Beast, Shinobi. A SEGA já demonstrou que não tem planos pra Golden Axe, o que é uma tristeza. Mas Shinobi e Altered Beast, recentemente eles comentaram que eles têm interesse em ressuscitar essas franquias. Então, já é um negócio bem legal se eles forem pro mesmo caminho que eles foram aí com o Street of RG4. Entregando pra uma empresa extremamente competente trazer de volta, né, esses títulos. Pô, vai ser da hora demais, cara. Só nos resta esperar aí, meus amigos. Dia 15 de julho já tá chegando e a gente deve trazer bastante conteúdo do Street of RG4 pra vocês aqui no canal, entendeu? Aproveitando essa vibe aí agora que encerraram as novidades de Mortal Kombat e tudo mais. E na época que o Street of RG4 veio, a gente trouxe muito conteúdo dele aqui no canal e vocês curtiram muito. Então a gente deve trazer muita coisa da DLC pra vocês aí. Em termos de curiosidades, vídeos explicando aí, mostrando as novidades que eles trouxeram. Até mesmo, quem sabe, mano, se realmente for uma campanha isso daqui a mais, que a gente acredita que seja também, né? A gente deve trazer vídeo jogando ela aqui pra vocês e obviamente fazer em live também lá na nossa Twitch que tá aqui embaixo no comentário fixado. Então agora você precisa deixar aqui embaixo seu comentário dizendo o que você achou de tudo isso que eles estão apresentando no Street of RG4 e se você agora está no hype do lançamento desse negócio que chegam no dia 15 de julho. A gente vai adorar a opinião de cada um de vocês aí e não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo no inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos cantar por aqui. Um beijo, gostou, seu Deus. Uma olhada pro pin esquerda e direita de cantão de vocês. Até mais e... FAMOS! FAMOS!